Quando a gente fala sobre a pandemia, né, o que você acha sobre o que vem sendo explicado sobre a Covid-19? Tanta informação, né? Você entende tudo o que vem acontecendo desde o ano passado ou ainda fica um pouco confuso com o tamanho do turbilhão de informações? Vamos acompanhar mais uma reportagem especial da série Retratos com o Alexandre Mendonça para fazer uma reflexão exatamente sobre esse ponto. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar. O que de fato aconteceu? O livro Retratos, do médico Luiz Alberto Silveira, trouxe um questionamento bastante importante. Será que as pessoas estão entendendo de fato tudo o que vem sendo dito sobre a pandemia? Bom, esse experiente jornalista, convidado para escrever um artigo sobre o assunto, afirma que não. O grande problema que existe é essa distância entre a linguagem da ciência e a compreensão do povo, entendeu? Porque o povo não está entendendo o que é a ciência, onde a ciência está avançando, onde a ciência está resolvendo o problema. E nós vivemos nessa incerteza, nesse desespero de que a pandemia ainda vai matar mais gente e papapá. E a ciência onde é que fica? Porque a ciência não pode ter uma linguagem comum, a decodificação da técnica, da ciência em si, entendeu? É isso que é preciso fazer. Outra história contada é que as pessoas desaceleraram durante esse último ano. Mas o Laudelino acredita que, para boa parte da população, a pandemia acelerou ainda mais a vida. Por quê? Se antes nós tínhamos a preocupação de sair para lá, passear, papapá, hoje a pandemia nos concentrou em casa diante da internet. O que é a internet? A internet é a aceleração, é a instantaneidade. Nós não estamos vivendo o dia. Nós estamos vendo o dia passar. Karl Honoré, um jornalista escocês, que escreveu devagar o livro. O que é que ele diz? Desacelere-se para viver. Não compreender a instantaneidade como objetivo de vida e olhar e entender os valores da vida. Olha, eu aqui na cachoeira, eu saio daqui, vou tomar uma cachaçinha com os meus amigos ali da venda, os manezinhos nativos. Tu acha que isso aí o que é? É perda de tempo? Ao contrário, isso aí é uma valorização da própria vivência local. Entendeu? É isso que eu acho importante. E às vezes nós temos a impressão de que estamos perdendo tempo. Por que deveríamos estar trabalhando mais, estudando mais? Mas você já se perguntou o que é perda de tempo? Se eu sou feliz caminhando na praia, ou olhando o peixe, ou jogando uma tarrafa, ou conversando bobagem, aquela felicidade, ela me louc completa. Agora, o pior é eu estar querendo algo e na ansiedade da velocidade não compreender momentos. O Luiz Alberto, o coordenador, o organizador vivo, ele nos deu uma velha lição. Porque ele é de uma espiritualidade inconfundível. E foi ele, obviamente, que me inspirou nessa compreensão entre a comunicação e a pandemia. A comunicação do povo é o aceleramento, ou a aceleração. Agora, a compreensão de nós profissionais é a incerteza de nos envolvermos nessa velocidade e não sabemos o que queremos. Isso é um detalhe. E daqui pra frente, hein? Se houver uma nova pandemia, outras dificuldades, qual vai ser o nosso comportamento? Um detalhe do futuro que está ganhando peso, que é importante pra nós, é uma solidariedade. A solidariedade está beneficiando a convergência do cidadão. O entendimento, o abraço, o amor, a defesa. Agora, o que temos que eliminar é a diferença entre governo, poder público e sociedade.